E aí pessoal do Blu de Faca, é a satisfação de estar aqui de novo para vocês, com vocês, para dar mais um reporte aí do nosso campeonato nacional de Fofan, né? Hoje eu estou aqui com a camisa aqui do campeonato brasileiro de 2017, que foi lá em Manaus, em homenagem à participação aí dos jogadores de Manaus, muito bom aí ver aí o Eduardo se empenhando aí, conseguindo um novo jogador de Manaus, certo? Foi em 2017, estive aí com o pessoal aqui de Fortaleza e tive a satisfação de conhecer também o Matheus, que veio aqui conhecer todo o pessoal aí de Manaus, que foi realmente muito gratificante a presença de todos, né? Então, parando a enrolação, né? Agradecendo a participação de todas as cidades, a gente viu aqui com satisfação também a participação de Maceió, né? Agradece aí também, tá certo? E vamos lá, todas as cidades que publicaram, inclusive Maceió, que foi a primeira, tem chance de ganhar a premiação ainda, tá certo, pessoal? São cinco cidades premiadas, certo? Então, inclusive a cidade que ainda não pontuou, não publicou, ainda pode ganhar ainda, tá certo? O primeiro, o primeiro, a primeira cidade que está concorrendo, ainda pode perder, tá certo? Ainda pode perder, apesar da gente ter uma possibilidade muito pequena, mas o primeiro colocado ainda pode perder, tá certo? Perder a premiação. Então, os critérios foram colocados, né? Estão só, só quem sabe, sou eu e o CN, não é isso? E a gente vai divulgar no final, no vídeo final, tá certo? Mas quero aqui dizer que Campina Grande está fazendo participação muito bonita, Itacoacoecetuba, também, né? A gente agradece, Fortaleza, Vila Velha, tá certo? Curitiba publicou um fofão muito, muito bom, não é isso? E a gente espera que mais jogadores publiquem, tá certo? Você está na sua casa, chama dois, três colegas e vão jogar um fofãozinho, dois, duas partidazinhas, duas rodadas, tira foto, publica lá, bota o nome da cidade, o nome dos jogadores, é só para a gente se conhecer, tá certo? O intuito é esse, jogar o VTES e o pessoal se conhecer através do Facebook, tá bom? Então, obrigado aí o Blue de Faca aí pelo apoio, tá certo? E vamos lá, Campina Grande está bem, tá certo? Mas Itacoacoecetuba, Vila Velha, Fortaleza, também estão muito bem, tá certo? E todos têm chance de ganhar alguma premiação, tá bom? Então, um abraço a todos e até o próximo e talvez último reporte, ainda não sei, talvez ainda faça mais um e o final, tá bom? Valeu!